Oh vamo fingir de hack vamo fingir de hack tá só nós vivos aqui, oh 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 os caras vão pensar que eu sou hack Os caras vão pensar que eu sou hack oh os caras vão pensar que eu sou hack Pra tá aqui Olha aí os caras vão pensar que eu sou hack viado Os caras vão pensar que eu sou hack viado AAAAACK Os caras pensam que eu sou hack, viado, os caras puxam ela Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje uma gameplay de M4 Primata e M4S Primata E vamos tentar matar alguém aqui, meu Jesus, que eu tô ruim para caramba Então, opa Peraí, Michael, Michael, Michael Phelps Opa, tem outro Ai, ai caralho, sai Eita, cuzão, eita, cuzão, que violência Ai, tomei O cara já tá dizendo que eu sou hack Meu Deus, eu entrei agora, cara Não sei nem conhecer esse mapa, véi Galera, eu já queria mandar um salve aí Pro Rian, que é o dono da CC E queria mandar um salve aí Pro Guilherme, que me ajudou aí a arrumar a CC E pro João aí Eu queria mandar um salve pra esses três carinhas aí E vamos, vamos, então Esse cara tá muito lagado, véi Esse cara tá muito... Cadê ele, passa aqui, não? Cara, eu pino demais de M4, véi Demais mesmo, demais Tá ligado? Eu pino demais Porra, o time tá sendo estuprado, véi Eu não sei jogar esse mapa Primeira vez que eu tô jogando esse mapa Eu juro Então, me perdoem aí pelos vacilos Pelos erros E por não enxergar os carinhas que estão vindo Mas, vamos lá Vamos tentar matar esses caras Vamos tentar, vamos tentar Eita, porra A smoke ali, a smoke, véi Um já foi Dois, foi pra vala Foi pra vala dois E eu não tô enxergando nada ali Tem que esperar Tem que esperar a smoke Esperar a smoke cair Opa Opa Ah, véi Eu não tô enxergando na smoke O cara disse que eu sou hack E me chamou privado Vamos ver o que esse cara quer Qual o nome desse hack Ai, caralho Vou zoar, vou zoar Vou zoar, peraí Destrói até aqui Eita, porra Meteu bala no moleque aqui Meu Deus Chama a polícia Opa Eu peguei o M14 aqui, tá ligado Opa Esse carinha aqui vai tomar Já era, já era pra ele A vida dele chegou ao fim E a C4 tá comigo GG Ai, moleque, não Porra Eu voltei Eu vou pelo bombe B aqui agora Nunca fui pelo bombe B Tô morrendo demais Um bombe A Vamos ver aqui no bombe B Ver o que é Deve ter muito alpe aqui Que eu tô vendo um corredor gigante Aqui, vocês estão ligados? Tem dois cavalar Opa Ai Esses caras tão tudo lagados Sei lá, eu sou eu Não tô entendendo nada Tá muito ruim Dois Três Vamos lá Vamos lá Puxa Quatro Tá de rasque Cadê? Tem outro aqui Tem outro aqui Eita rasque Desgraçado Nossa, hein, véi Nossa, hein Tô matando mais que gripe, hein, véi Ai, moleque Seis caras Sossora, hein, moleque Vou zoar aqui Salve pro vídeo Aí, galera Vou zoar, vou zoar Salve pro vídeo Aí, galera Vamos ver o que é que Esse cara fala Strider aqui Ó, ó, vai, menina E o cara não vê mais não, véi E aí, mirão Vamos ver Opa, ninguém aqui Opa, tem aqui Tem aqui Peguei Vou pegar todo mundo base Ah, tá todo mundo morto Que merda Vem terça Que eu te passo o link Vamos ver se o cara quer mesmo Meu Deus, cara Ó, o cara não quer não Ah, não Agora Parabéns aí, Alidragon Você negou O link de um hacker Você É Do time Nós não somos Palhaço Z8 Oh É outra coisa Não Não uso hack Só queria ver O que você faria Falaria Ah, entendi Entendi, velho Que entendi Então eu sou hack E tu não é Show De boa Show de boa De boa Nós Um cara que passou ali Sai, cavalo Sai O cara vai me matar Por causa desses dois cavalos Meu Deus Sai, sai, sai Vou dar a volta aqui Vou pegar todo mundo de costinha Porque eu sou chato Costinha mais gostosa Eu pino demais de M4, cara Não posso ir de frente, não Caralho Esse cara é muito Filha da puta, velho Toma Toma Aqui 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 outro Vai tomar bonito agora Ai Eu pensei que ele tava Na esquerda Galera Eu não sei se eu mandei um salve No começo do vídeo Mas eu acho que eu mandei Salve aí Pro Manolo O meu parceiro aí Que me emprestou a conta O Rian Salve pro João E salve também Pro Guilherme Que me ajudou também Em conseguir a conta Beleza Beleza De boa Vamos lá Vamos lá Vamos pro foco Caralho Eu pino demais, velho Ai Jesus Do céu Cara Eu tô um puto Comigo mesmo Cara Sério Sério Mesmo Respira fundo A Pela Como assim, velho A Pela Isso aqui não é ranked não Cara Tá perdendo A Pela Eita Porra Muita Pela Eita Tem negu vindo ali Tem negu vindo ali Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos na calma Que tem gente na base Tem gente na base Ah, velho Tá pra lá Sai pra lá Charlie Carnebral Porra Vamos no shift aqui Que Esse mapa aqui É som É áudio Ó Vamos fingir de hack Vamos fingir de hack Tá só nós vivos aqui Ó Ó Ó Os caras vão pensar Que eu sou hack 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 Meado Os caras vão pensar Que eu sou hack Meado Os caras vão pensar Que eu sou hack Que porra É legal É legal Os caras chorar pra você Achando que você É hack É muito da hora Vamos lá Eita porra O time todo já se acabou O time todo já se acabou Como assim O C4 tá aqui Sai Para de cavalar Vamos escutar Vamos escutar Opa Já morreu um aqui Boa Boa Morre todo mundo Morre todo mundo Ai Pinei Porra Vamos lá Tem aqui Tem direito aqui Ai Véi Porra Ih Eu caí Eu caí Ah A sala caiu Ah galera Vou encerrar por aqui Dava pra fazer 40 kills E é o conectar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu zoei ali Mas eu queria mandar um salve Aí pro L-Dragon Cara O L-Dragon Like Ajuda para caralho Véi Não Ajuda mesmo Vai Tamo junto Fui Tá precisando de um teste De um teste de qualidade DNA Rostes Link na descrição Descrição Tchau.